Olá amigos aqui do canal Guardeia Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mas antes, inscreva-se no canal Guardeia Fé Responde, quando chegarmos a mil inscritos estaremos fazendo vídeo resposta, tirando as dúvidas dos nossos inscritos, então inscreva-se, o link está na descrição desse vídeo. Muitos cristãos inocentemente aderem a práticas religiosas, sem ao menos se atentarem que, na realidade, repetem alguns dos mesmos atos e rituais de culturas pagãs passadas. A comemoração do Natal e o culto à sua árvore são exemplos de como muitos conseguem ser iludidos pela religião. Para falar do Natal, é preciso voltar ao tempo de Noé. Após o dilúvio, quando um de seus filhos, Cam, o viu dormindo embriagado e nu, ele começou a rir de seu pai e correu para contar aos seus outros irmãos, Sem e Jafé. Estes, ao contrário, foram de costas e cobriram a nudez do pai. Noé, quando soube do acontecido, amaldiçou seu filho Cam para que este e seus descendentes servissem a seus outros dois filhos, e toda a geração após ele se tornou maldita. Cam casou-se com Semiramis. Esta é a mulher da nota, de dois, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem reais. A mulher da Estátua da Liberdade, a mulher da Balança da Justiça, da Colômbia, Pictoris e etc. E ambos geraram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai, Cam, e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive, e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Seu tio Sen o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semiramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semiramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos Egípcios, Babilônicos, Gregos, Persas, Romanos e hoje das Sociedades Secretas. Ele morreu durante uma caça, provavelmente por um animal selvagem, e seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de árvore. Sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro. E todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e o enfeitarem com ouro e prata, como símbolo do renascimento de Tamuz. As sacerdotisas jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites, a morte de Tamuz ao pé do pinheiro. No final desse período, elas agradeciam umas às outras fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados aos pés desse pinheiro. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o Natal, ou seja, o nascimento de Tamuz. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semiramis, que apenas mudaram de nome. O domínio em seguida passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes, eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já no tempo de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes, passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV d.C., o imperador Constantino, para agradar aos cristãos, que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma, e para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semiramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do Menino Jesus, mas na verdade, esse menino seria Tamuz, o Deus pagão. Esse é mais um vídeo aqui para o canal, se você tem alguma opinião sobre esse assunto, deixe nos comentários do vídeo. Se gostou, deixe o seu gostei, compartilhe-o nas redes sociais e marque os seus amigos. Até o próximo vídeo.